Voltamos rapidinho. Este é o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom ter você que chegou agora, você que já estava conosco, você que está no YouTube também, está ligando agora para começarmos a estudar o capítulo 17 de Gênesis. Essa história toda, esse emaranhado de problemas, essa situação toda e nasce de um, de outro, e Deus tem o seu plano, Deus nunca mudou, né? Deus foi o único que nunca mudou. É impressionante esta visão de que Deus não muda. Ele fez a primeira promessa, fez a segunda promessa, vai fazer a terceira promessa agora. Quer dizer, ele vai repetir a promessa pela terceira vez, é isso. Ele deu a primeira promessa, repetiu, ou deu a promessa e repetiu. Depois repete agora novamente no capítulo 17. Quer dizer, o único que não estava mudando, porque ele não muda, Deus não muda. Deus disse que vai perdoar nossos pecados e lançá-los no fundo do mar, vai fazer isso. Deus vai nos perdoar, vai esquecer, vai desfazer os nossos pecados como a névoa. Quando existe o pedido de perdão, a busca do Senhor, para que ele resolva este assunto, vai fazer isso. Pode acreditar. Ele vai voltar? Vai voltar. Mas ele não voltou ainda, mas vai voltar, porque ele cumpriu todas as promessas bíblicas. Porque não vai cumprir esta. Não é mesmo? Então o único que não mudou nessa história toda aqui foi Deus. Abrão mudou, Sara mudou, Agar também mudou. Mas Deus não muda e você pode ter essa certeza absoluta. Eu, Senhor, diz a palavra, não mudo, não mudo. Nada do que eu falei, a não ser esses elementos que apontavam para o nascimento de Cristo. A não ser a morte dos cordeiros que indicavam o maior, o tipo, não o antítipo na realidade. Eles eram o tipo e Cristo o antítipo, era o real, o verdadeiro. Quando Cristo veio, essas coisas deixaram de existir, esses itens cerimoniais deixaram de existir. Porque o real apareceu. Deus não muda. Deus não muda. Nunca mudou o dia de guarda, nunca mudou a maneira de orar, a divindade, a trindade. Deus não muda. Então aqui começa, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, olha, ele já era pai, o seu filhinho tinha uns 13 anos, Ismael. Brincava com Ismael, ensinava Ismael a fazer ali a fogueira, ensinava Ismael a fazer ali os altares que ele fazia, ria com Ismael, pegava Ismael de manhã, ia passear com ele, ia mostrar alguma coisa, iam lá cuidar do gado, Ismael para cima, Ismael para baixo. Imagina os ciúmes aqui de Sara, né? Ela vai mudar de nome, é que eles vão mudar de nome. 99 anos, o Senhor apareceu novamente e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui é a primeira vez que aparece a expressão El Shaddai. El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. E disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Eu tenho repetido aqui, andar na presença de Deus, andar com Deus. Ler a palavra e viver com Deus, esse é o segredo da vida cristã. Anda na minha presença e ser perfeito. Só podemos ser perfeitos andando com Ele. Que perfeição é? Perfeição não pecar? Não. Perfeição aqui é segurar na mão de Deus. Eu não consigo dar os passos que Ele dá, mas eu não solto das Suas mãos. Eu nunca vou ser perfeito nessa situação que eu estou aqui na Terra. Nunca. Ah, eu já tenho 99% de coisas que eu venci. Vencer o quê? O orgulho. Agora você tem o orgulho para dizer que você já venceu 99%. Agora tem que vencer esse orgulho. Então já aumentou um pouco a sua cota. Então não existe perfeição aqui. Vou repetir a frase. O reino de Deus não é para quem merece. O reino de Deus é para quem precisa. Muda o foco completamente. Então assim, eu sou o Senhor, anda na minha presença. Ser perfeito, anda comigo. Não solta da minha mão, Abraão. Não solta. Que pena que isso aconteceu. Agora já foi. Aí Ismael. Que pena que a sua esposa tem ciúmes. Que agar tem ciúmes também. Que pena que tudo isso aconteceu. Mas eu vou ficar com você. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não há coisas que sejam grandes demais para mim, porque eu sou Todo-Poderoso. Sou o Criador total. Eu, o Shaddai, nome forte, farei uma aliança entre ti. Ele já tinha feito uma aliança. Ele já tinha cortado os animais lá, juntado as metades, passou o fogo no meio. Já tinha feito aliança. Tinha feito a outra aliança lá atrás também. Mas tudo bem. Deus tem paciência conosco. Que bom que ele tem paciência conosco, viu? Que bom. Se ele fosse um Deus bem humano, né? Ah, já teria destruído todo mundo. Mas se fosse eu, eu já teria destruído todo mundo. Porque repete, repete, repete. Você perde a paciência. Mas Deus não. Deus não. E eu tenho que pedir paciência para ele, para não fazer isso em âmbito menor, né? Ele é Deus. Ele não é igual a mim. Ele não tem os pensamentos que eu tenho. Ele não tem raiva. Ele não tem rancor. Ele não tem ódio. Ele não tem ira. Deus não tem isso. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, é da insatisfação de Deus em relação à existência do pecado. E ele não odeia o pecador. Ele ama o pecador. Mas mesmo pecando, ele vive ou ele nos trata como se nós tivéssemos a oportunidade de aceitar a salvação, mesmo que não a aceitemos. Deus nos vê, sabe quem nós somos. Mas ele nos ama a si mesmo. Isso é maravilhoso. Então, eu vou multiplicar extraordinariamente, né? Vamos continuar juntos. Prostrou-se Abraão de joelhos em terra e Deus falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de uma numerosa nação. Aí tudo de novo. Pai de um grande número de pessoas. Então, Abraão já não será mais teu nome, será Abraão. Abraão é o pai exaltado. E Abraão é o pai de grande multidão ou de muita gente e de um número grande de pessoas. Quer dizer, não sai muito aqui do esquema. Você é pai, você não tem filho. Bom, eu tenho um filho agora. Porque por pai de numerosa multidão, eu te constituí. Você não vai se arrepender de ser fiel a mim. Fartiei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Olha que impressionante. De pai exaltado para pai de muitos, com 99 anos. 99 anos. Sabe que Hebreus fala sobre Abraão? Ou Abraão agora? É que ele estava amortecido. Sabe o que quer dizer essa expressão? Ele estava impotente, não podia ter mais filhos. Peraí, Deus esperou 99 anos para dizer pela terceira vez que ele seria pai de uma grande nação? E ele já estava impotente? E Sara não podia ter filhos? Que era estéreo? Que história é essa? Mas esse é o Deus dos improváveis, dos impossíveis. É no tempo dele. Estabelecerei a minha aliança, ele continua, entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Deus estava disposto, aliança. Aliança envolvia terra também, além de pessoas. Dar-te-ei a tua descendência à terra das tuas peregrinações, Canaã, em possessão perpétua. A promessa das pessoas ou da descendência, a promessa da terra e aí vem uma aliança feita através da circuncisão. O que é circuncisão? Para você que não sabe, é uma operação de fimose. Se você não sabe disso, é a genitália masculina, que tem uma carne ali a mais na saída ou na ponta e aquilo é cortado. Isso os rabinos fazem até hoje. E é a operação de fimose. Bom, isso tem vários sentidos. Primeiro, é num lugar que não fica aparente, que a gente cobre as genitálias. Então, como é que eu vou saber se eu fui ou não, se eu tenho ou não aliança? É pelas minhas ações. Pelas minhas ações. Eu não preciso mostrar nada. Isso é uma marca física. É para eu entender. E é a marca física nas genitálias que produziriam a geração. Esse é o sentido também. E isso foi feito. Guardarás a minha aliança, tu e a descendência. Esta é a minha aliança. Que guardareis entre mim e vós, verso 10, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Todo é o nascimento físico e depois isso aparece como nascimento espiritual, circuncisão do coração. Então, você deve circuncisar a carne do prepúcio, o pai já explica como é que é. E o verso 12 diz que é o oitavo dia. E você sabe que o oitavo dia é o dia que o ser humano tem o maior índice de cicatrização. Cicatrização, nunca mais na vida de um bebê, de um homem, de um ser humano, nunca mais na vida vai ter este mesmo índice de cicatrização. É no oitavo dia. E Deus disse, no oitavo dia você circuncisa. Porque a cicatrização vai ser mais rápida. Esse é o motivo do oitavo dia. Não tem que ver com criação, sete dias mais um. É o oitavo dia. Deus fez isso. Disse, agora, está valendo aquilo que eu fiz no ser humano. No oitavo dia você tem a circuncisão. E você deve fazer isso com todos. Escravo comprado, estrangeiro que está nas suas portas. Todos, todos. E quem não permitir ser circuncidado pode tirar do povo. Porque essa é a marca. É interessante alguns comentaristas que dizem que outros povos também faziam isso. Tinha essa marca da circuncisão. Bom, agora então vem Sara. Está lá, já fizemos. A obediência que Deus tinha pedido para a paz. Cuidem dos seus filhos. Façam a circuncisão dos seus filhos. E a descendência toda. Para que todos creiam que eu sou o Senhor e eu cuido de vocês. Agora vem Sara. Sarai. Diz também Deus a Abrão. A Sarai, tua mulher, já não mais chamarás de Sarai. Mas de Sara. Sara e Sarai praticamente querem dizer princesa. Não tem umas outras tentativas aqui de tradução. Mas eu gosto mais dessa daqui. É bem aceita essa. A abençoala-ei e dela te darei um filho. Sim, a abençoarei e ela se tornará nações. Reis. Reis de povos procederão dela. Bom, então se propôs a Abrão. Se prostrou a Abrão rosto em terra. Mas uma coisa estava aqui. Sara estava escutando a conversa. E riu. E riu. E disse um homem de 100 anos a nascer filho. Dará à luz Sara de 90 anos. Que já não podia mais. Pois deu. E ela riu aqui. Ela riu de novo. Quando eles passam pelas propriedades de... Quando Deus e mais os anjos. Passam pela propriedade. Indo lá para destruir Sodoma e Gomorra. E confirmam. Daqui a um ano eu venho aqui. Vai nascer a criança. Ela riu de novo. Por que riu? E sabe como é que chamou o filho? Isaac. E sabe o que Isaac quer dizer? Meu riso. Minha alegria. Abrão sorriu quando teve a notícia. Sara sorriu de desdém quando teve a notícia. Bem clara. Novamente foi falado. Ela sorriu. Mas bombou, né? Está rindo. E Abraão sorriu quando ele nasceu. A vida de cimento está toda no sorriso. Toda na alegria. Então disse Deus a Abraão. Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, tua mulher te dará um filho. E lhe chamarás Isaac. Assim como lá atrás. Ele diz assim. Vai nascer esse filho. E ele vai se chamar Ismael. Deus ouve. Aqui nasce Isaac. E ele diz qual seria o nome dele. Meu riso. Minha alegria. Dará a luz. Neste mesmo tempo. Daqui a um ano. E fim desta fala. Com Abraão e Deus. Ele se retirou. Deus se retirou. Ele levando-se. Bom. Ele começa a praticar a circuncisão. Ele é circuncidado aos 99 anos. Ismael foi circuncidado no mesmo dia que ele com 13 anos. Então os árabes fazem a circuncisão também. Não no oitavo dia. Mas aos 13 anos. Por causa dessa informação aqui. E bom. Todos os homens foram. Inclusive os estrangeiros. Os servos. E etc. Todos foram circuncidados. Essa era a promessa. Bom. Estava ficando mais próxima. Essa promessa de ser cumprida. Né? Aí aparecem os dois anjos. Ele repete a promessa. E nós vamos ver isso. Amanhã. No capítulo 18. Mas você vê como Deus não muda. Deus tem o seu propósito. Ele fez diversos tipos de aliança. E esta última aliança. Na circuncisão. Foi na genitália masculina. Na ponta da genitália masculina. Que era cortada. A pele que sobrava. E até há pesquisas aí. Que mostram que as mulheres judias. Têm um índice de câncer no útero. Bem menor do que qualquer outro tipo de mulher. Por causa da higiene. Então tem outro fator também aí. Não só o sinal. Mas a higiene. Então a gente entende que Deus teve assim. A paciência de novamente. Não vamos fazer outra aliança. Essa era a mais séria. A outra foi cortar os animais. Colocarem ali. Tal, tal, tal. Passou fogo no meio. Essa aqui foi um pouco mais séria. Foi na pessoa. Então quer se tornar um judeu? Ok. Tem que se circuncidar. Tem que dizer que aceita. Que a minha descendência. A sua descendência. É de Deus. É a promessa de Deus que está sendo cumprida. Deus não muda. O ser humano que vive mudando. De caminho. Vive mudando de opinião. Vive mudando. Vive mudando. Mas Deus é único. E é muito importante que você se apegue a Ele. Para que Ele nos ensine. A termos um caminho para seguir. Não tem vários caminhos para seguir para Deus não. Tem um caminho. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Vamos orar? Pai bondoso. Nós te agradecemos. Por hoje. Pela mensagem da tua palavra. O Senhor não muda. E o Senhor tem paciência conosco. Pela terceira vez. O Senhor repete a promessa. Para Abraão. Que agora vira Abraão. Pai de muitas nações. Casado com Sara. Em breve esse bebê vai nascer aqui na história. E nós queremos te agradecer. Por causa disso. O Messias vem dessa linhagem. Não veio da linhagem de Ismael. Mas veio da linhagem de Isaac. Meu riso. Minha alegria. Que possamos ter isso em nosso coração. Riso e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Música.